Oi gente, bom dia né, boa tarde, tô começando aqui meu almoço agora, bem rapidinho, vou fazer uma coisa, um macarrãozinho com frango, porque é o frango que eu tenho descongelado, vai ser bem rapidinho mesmo, vou fazer um franguinho ao molho, um molho vermelho, um molho de tomate e vou colocar um espaguete, vai ficar bem gostoso, não consegui vir aqui mais cedo, tô sentindo tanta falta gente de estar aqui mais cedo, até comigo mesmo sabe, mas a rotina com o bebê ainda é um pouco mais difícil. Oi, passei meus temperos aqui pra frente, eu acho que vai ficar melhor, porque toda hora eu tenho que ir ali do lado, vamos ver se eu vou acostumar, coloquei aqui um pouquinho de cominho em pó, vou colocar o sal temperado, que é o sal da tempero rios que eu amo né, ô meu filho, você colocou lá? Você colocou lá? Você colocou? Pra carregar? Vou colocar um pouquinho de pimenta, ô meu amor, você colocou pra carregar o seu carrinho? Colocou? Colocou? Então vai carregar um pouquinho de azeite, e dando uma hidratada, ô meu amor, vou colocar o aceito balsâmico, gente, que fica uma delícia em frango, choro, oi, choro, também fica uma delícia, quer fechar com a mamãe, quer cozinhar com a mamãe? Vou lá pegar a sua cadeirinha pra você cozinhar com a mamãe, aí enquanto eu vou dar uma marinada aqui, vou picar a cebola e vai. Já fervei a água, já pra adiantar, pra eu colocar o macarrão, ai, ai, vou pegar o macarrão, vou usar o espaguete. Na bolsinha, vou colocar sal, eu vou mandar de macarrão, eu vou colocar... Caracolho, oi, meu filho, você tem que tirar? Nossa, mas tá doendo, hein? Eu vou colocar um pouquinho de manteiga, porque a manteiga dá sabor, né, gente? Eu não gosto desse toque da manteiga, com um pouquinho de azeite. O azeite ajuda não queimar a manteiga. Eu vou colocar meu freirinho aqui. O Raji tá cortando o pimentão, Raji, né? O outro tá aqui. Corta assim, ó, o filho. Segura com a outra mão e vai cortando. Aqui, gente, eu tenho esse restinho de pimentão, né, que eu peguei pro Raji. Tem uma pimentinha de cheiro. Aqui eu tenho esse restinho de cebola, aqui eu cortei outra. Então eu vou aproveitar essas coisas que tá nesses saquinhos. Abaixar o fogo. Tá bem, tem que ir aqui. Agora eu vou cortar a cebola. Tenta cortar mais. Tá cortando tudo? Você é demais, Raji. Você tá conseguindo? Tá cortando em cubinhos? Cubinhos? Hã? Daqui uns dias é você e o maninho cortando. Sabia? Ô, meu amor. Tá soninho? Já vou pegar você. Te dar um banhozinho. Cortou tudo. Cortou tudo? Minha mãe vai verificar, tá? Tá? Minha mãe vai verificar se tá certinho. Isso. Nossa, Raji, que corte lindo. Tá rajando, hein? Nesse corte. Minha mãe vai verificar se tá certinho. Vou pegar. Calma, rapaz. Esse você pode comer, tá? Esse aqui também... Ô, meu filho. Ô, meu filho. Pera aí. Esse aqui também tava na geladeira. Mais um. Mais? Mais um? Agora eu só vou deixar ele dar um cortado. e vou colocar o macarrãozinho. Podia ter cozinhado tudo aqui, né? Mas eu fiquei com medo de demorar. As crianças tá com fome. Ô, meu amor. Quanto é vida, né, gente? É tão bonito esse nome. Tá melhor pra vocês. Agora eu vou passar o macarrão pra cá. Eu vou escorrer esse macarrão. Eu não vi nada do macarrão pra cá. Vixe, gente, cozinhou demais, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que é pra... Não é pra visita, né? Nossa senhora, pensou se eu ia servir um macarrão desse cozido demais? Ai, Cristo. Podia ter cozinhado tudo aqui no molho. Eu vou colocar o macarrão aqui no colapão. Agora eu vou colocar aqui no colapão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. é só servir nosso macarrãozinho de minutos usando a sobra de geladeira né quem vai papar agir quem vai papar franguinho com macarrão você quer muito ou pouco? muito, muito ou pouco? meu lindo é o prazer, estou com você, estou nos braços da paz pensamento, nunca mais, pensar e te esquecer pois quando eu sou em você, é quando eu sinto o sol com a chuva dos verões, com o desejo das maçãs com você, eu sinto o vento, estou pensando em você pensando em nunca mais, te esquecer eu pensando em você pensando em você eu que amava e mergulhava no seu olhar de onça menina eu que amava e mergulhava amava e mergulhava o ou não I love you more than words could say When you're asleep and I'm awake Tears on my pillowcase Only one thing matters in this life Will you make it to the other side? Do you believe in bridges? Well, I know where you are And I see where you're coming from Cause I'm in And I'm in And I'm in And I see where you're coming from